Música Fala galera, quem fala é o Pack Começando aqui mais um vídeo de Corrida pelo Arco-Ini junto com o Micae Fala galera, aqui é o Micae Junto com o JV E aí galera, esse cara também deram uma porrada no... 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 No Comand Blocks Meu Deus Nos Comand Blocks não é pra nada não, deixa eu ver Meu Deus Peraí, JV, você não vai apresentar todo mundo não? Opa, e eu tô aqui com o Davi Dorp Fala galera, beleza, quem fala o Davi Dorp Galera, a gente tá aqui com a maioria dos seus amigos do canal A gente vai fazer meio que um parkour aqui Só que só o Davi Dorp vai participar, né moço? Exatamente, a gente tirou aqui no Paroim, que na verdade foi meio aleatório Aqui porque era muita gente, infelizmente só dá pra jogar quatro competidores E o Davi foi o escolhido E a gente vai fazer uma espécie de parkour nesse mapa chamado Rainbow Rush É um mapa um pouquinho antigo, mas é muito divertido Toda a galera aqui do CDC estão aqui Futuramente a gente vai gravar um vídeo com o pessoal e tal Eles vão ajudar a gente a retomar várias e várias séries Levando que essa galera que tá aqui Foi a galera que teve a ideia de fazer o Em Busca do Herobrine Uma série que acabou recentemente Sim, foi bem bom hein Foi uma série muito bom, foi bom mesmo, foi bom mesmo E como funciona esse Rainbow Rush, Mike? São quatro competidores Cada competidor tem a sua própria linha Vamos supor assim, a sua parte aqui do mapa E o objetivo é completar uma série de desafios envolvendo parkour Posso como labirintos e tal Pra chegar no final da partida No final ali do mapa e ganhar Ok, é um mapa bem simples, mas muito divertido E eu quero ver quem que vai ganhar Se é o JV, se é o PEC, no caso eu Mike ou o Davi Dorp? Só o Mikael, mas que não, o Mikael Mikael, ou Mikael, pode chamar de Mikael? Não, deixa... Vai que tá galera O Mikael, Lineker Pegue o Game Mode 2 É, não, que então eu botei no Game Mode 0 para ficar Game Mode 1 E se você abrir o bloco aqui você vai ter direito a Golden Apples Que a minha foi assaltada A minha também foi assaltada, hein Meu, Samo, Samo, 요즘 Assaltarem, assaltarem, assaltarem Não, não pegaram a minha aqui Que ó, pede ó, pede ó, pede ó Tá, pede ó, pede ó, pede ó Aí, a gente tem que só a Golden Apple Não sei muito bem porque é Golden Apple Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer no final do percurso Ele fica na azul, o Maio vai ficar na verde, o JTV na amarela e o Davi na vermelha, uma coisa assim? Não, eu vou na amarela. Ah tá, o JTV vai na vermelha, vamos ver então, hein. Eu quero ver quem vai ganhar esse negócio aqui, hein. Ó, já tô aqui em cima, ó, eu tô nesse negócio de, 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 como que fala? De, ai. Vai começar o mapa aí, nesse vidrão aqui? Então vai, 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 tem que ficar aqui, ó, tem que ficar aqui, ó, o CDC já tá me observando, ó, o Vini, ele, ó. E aí, Vini. Eu tô contando, são quatro maçãs de lourada. Não, eu não sei, eu peguei um monte aqui, tem um monte. Tem um milhares aí, tá bom. Esse é o desafio, hein. Ó, meu, o JTV tá indo amarela, tô vendo o Davi, ó, fica nessa linha aqui de, de, de madeira, sabe? A linha de madeira, mas que na linha de madeira, isso, nessa linha aí. Mas, peraí, eu acho que é bom o CDC, tem que fazer a contagem agressiva no chat. E antes, antes, quem, quem que CDC tá mostrando pra mim, ele chato, escreve aí, por favor. Eu acho que foi pago, o Davi falou tudo, hein Valeu, valeu Então, mano, eu acho que o Resolta tem que fazer contagem De três, hein, Resolta, vai lá Três... Três... Dois... Quatro... Um... Peraí, Bre, onde é o Jaque? Cadê o Jaque? Vai, Eita! Meu Deus, não, vai, 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 vai Meu Deus, já caí, já, já caí, tô nervoso Nossa, o cara é o ninja, hein, o cara é o Power Rangers, hein, verde, hein O cara é o Power Rangers azul Ah, não, velho, ah, não, não Galera, o poder, sinto o poder aqui, ó Nossa, eu tô indo muito bem, eu tô indo muito bem Já tem gente me observando aqui, galera, pode Seguinte, eu quero um prêmio aqui por ganhar esse parkour aqui por São Paulo Mas você nem ganhou, só acaba quando termina Ó, você tá atacando bolha de neve, ai Meu Deus, cai Socorro, galera Niu, 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 niu E aí, galera, meus fãs aí, ó, tão me vendo, hein, ó, muito obrigado a todos aí Meu boneco não tá esprintando, socorro O boneco Eu tô... Ué, isso aqui é um renoceronte Isso aqui é um renoceronte Eu tô subindo aqui na água Cara, que lugar confuso, como assim, o que que é isso aqui, qual que é o objetivo Não, o boneco não quer esprintar Nossa, eu acho que o Mark tá em primeiro, eu tô em segundo Onde o Davi tá, eu tava em outra etapa Tô no primeiro aqui, porque meu boneco não quer esprintar não Não dá problema Bom, o Davi não conseguiu passar nem o primeiro desafio, então vamos dar um... Um tapa nele, eu acho que não sei Sou ruim, sou ruim, sou ruim Caraca, eu consigo subir isso aqui, Mike, a maçã, né, Mike, a maçã Nossa, sei que é difícil, hein, galera Tô na água, tô na água Não é que passo da água ARNALDO Eu não consegui passar Aí achei Nossa, galera, tá impossível isso aqui, hein, meu... Pai, santa amada Meu sambara Eu não consigo Cadê o Davi? Cadê o JV? Cadê o JV, o Davi? Meu Deus, não, não dá, não dá, não dá, não Davi tá chorando, não dá, não dá, não dá, não dá Vou tacar uma faca no meu cano, né Meu Deus, esse parkour é impossível Peraí, galera Peraí, meu mouse tá com um problema da água Peraí, meu mouse tá com um problema da água Mod Chalk North Pai Peraí, calma Peraí, se tiver o Mod Chalk North agora Peraí, se tiver o Mod Chalk North agora Ahhhh Galera, se for que tu num parco da água, eu não consigo passar Deixa tu ver, é bem óbvio, né, você vai querer ficar na água aqui Ah, eu entendi como é que é, ah... Tinha, um labirinto na água Ah, eu entendi Mike, Mike, eu não tô aguentando, Mike, eu não tô aguentando Não ouvi demais Ahhhh Nossa, como é que... Ah, entrou Ahhhh Ahhhh Tô usando Nossa Não sprintei ali Consegui passar no primeiro, abraços Ahhhh Não Ahhhh DaviDop tá chegando aí Tranquei, Mike, tranquei, tranquei, tranquei Meus homens... Nossa, quase Meus homens Ih, galera Tô usando, tô usando, você foi zoando aí Meus homens, surpresa até entrou aqui Tô parafraseando o pack, hein Galera, ó Tô chegando aí, galera Ah, eu errei o pulo aqui, você tá de brincadeira Nossa senhora, peraí Peraí Ô, esse parkour, galera, é o... Ô, eu juro Quem vem com o parkour com destaque Galera, eu... Eu consegui, eu consegui Galera, eu juro que... Eu juro que eu não consigo mais Pé, tranquei agora, você não consegue nem esse pulo aí, ó Tranquei, ó Tem roupa Que isso? Eu tô perdendo, eu tô perdendo a minha cabeça E aí, galera, beleza Já cheguei aqui Tá, já cheguei Ô, a gente tá tão, tão, tão lerdo Que o Davi, que tava em último, chegou aqui Uma vingança aí, ó Imagina se o Davi vira aqui, tipo, começa a ganhar Ô, eu juro, eu tô começando a ficar maluco, galera O que acontece? Quando eu erro parkour, ainda mais parkour, que você é muito técnico Eu, eu... Tô chovendo, tira a chovendo aí, galera Tira uma pessoa, tira a chuva O todo mundo vai tirar a chuva Ah, não, tirou Meu Deus do céu, socorro Abraços Consegui Mentira Ah, não Eu te consigo também Ô, eu não tô aguentando Ô, por favor, pelo amor de Deus, para Pelo amor de Deus, para Me abraça, Pek, me abraça Ah, não Ô, esse por acura é muito chato, não tem como não Meu Deus do céu Não consigo, eu não consigo, para Não, para, por favor, para Não, não consigo Ah, não, ah, não Ah, não Peraí, pro vídeo não ficar chato eu posso passar? Meu Deus Não Pro vídeo não ficar chato Aí que tá, galera, vocês viram, né Pro vídeo não ficar chato que eu já perdi uma chance Não, não vou pedir uma chance Vocês podem continuar andando Só vou passar aqui, porque não tem como não Eu tô aqui faz cinco minutos Vou ficar aqui dez minutos da partida Não tem como não Pode passar, Davi Nossa, eu fui longe, hein Queremos fãs aqui, galera Queremos fãs aqui Ô, Davi, passa aqui, pode passar no cheat Pode dar game mode 1 e passar e vou coisar Vai, eu vou ficar no mesmo tempo para você Vocês têm uma assistida Glória a Deus pai aqui Vocês ganharam, vocês têm uma assistida Bota no game mode zero, Davi, desse E a gente vai, vai Oi, pode, pode Vamo lá, vamo lá, vamo lá Galera, eu fiz isso aqui, porque vocês não Ai buguei, ai buguei, ai buguei Não ia dar certo não Eu ia ficar ali pra sempre e tal Mas ó, o JV e o Mike estão na frente Isso não mudou o fato, né? Não mudou não, né? Nem, então não mudou Como tá ali embaixo Tá massa Meu Deus, parkour que eu me disse Ganhei! Mentira Alguém daqui tu, Mike, por favor Ganhou? É Agora cê espera, gente Ah, isso aqui é parkour não vi Nossa, que difícil Tem um botão aqui, não vou apertar não Esperança aí, eu vou poder colocar ele lá Droga, droga Uou! Aqui ó Droga, droga, droga Vou lá, vou aí Muito obrigado, muito obrigado Ah, meu Deus do céu Mike, esse pulo aqui Eu vou fazer minha zigue-zague É zigue-zague, é zigue-zague Esse aqui é zigue-zague É zigue-zague? Como assim? Zigue-zague? Ah não, mano Armador de diamante simbolizado que eu ganhei Caraca, tá de... Ô, eu sou muito ruim no parkour Galera, me perdoa, hein Uhuuu Os caras tão soltando fogos ali, hein Muito obrigado Não, não solta fogo não Mas espera aí Não, faz do petoral Faz do petoral Ô, esse pulo aqui Tem um pulo aqui que não tem como, não Ah, não Eita, Peck Eu consegui Por que você não pode conseguir também? Tá o que dá, galera Meu Deus, Mike Ele fica lá no parkour, não Ele fica lá conversando no Skype E o David tá chegando, hein Nossa, eu tô... Eu vou ficar em último Eu vou ficar em último Nossa Vem, Peck Eu confio em você Faz aquela armada Vem, filho Pode pular Vem, filho Ah, não Não, o último Nossa, moleque Nossa, moleque Nossa, moleque Nossa senhora Você até exigir concentração aqui na minha parte, hein Ó, ó É só voa Ok O for de artifício mais sangue que eu já vi na minha vida Até receber uma maçã Obrigado, povo Obrigado, povo Tá, vou ver agora quem ganha O JV, eu também Verdade, vão ver ele Vão ver ali Vou até botar o game-moldinho aqui, galera Vão ver então Vamos lá, JTV Galera, tem uma adenda, tem uma adenda Tava lá na frente, o que eu fiz Eu sei que ele pulei de volta Tu tá brincadeira Não tô zoando Esse parto é até fácil, esse aí, sem ter timing Ó, o Davi passou do checkpoint assim também como JV Ah, não, velho Mas aí conseguiu Olha a aula assim no... Ih, olha a aula sem nada, né Vão ver quem vai ganhar, então Eu não consigo Bom, o Mike ficou em primeiro Isso é óbvio Isso já foi decidido Isso é óbvio Eu fiquei em segundo E o JV tá... E o Davi tão decidindo aí o terceiro e quarto lugar, né Vão ver então Ui, o Davi tava quase morreu Morreu não, ele caiu Eu quero ver Caiu, cara, JTV Vão ver, ó Esse parkour é complicado, hein Esse é complicado, hein Mas aquele outro, Mike Aquele outro, tipo de você, galera Não tinha como Eu ia ficar... Eu acho que ia estar até agora Mas a gente deu tempo, hein, Mike Cês tavam aqui quando a gente começou a andar, hein Não, não, não Tava mesmo, hein Meio que cês não conseguiam, né Não conseguiam Tava bugando, loco Acho que meu parkour foi manipulado Meu parkour foi... Ah, não Pera aqui, não Não, pode passar, pode passar, pode passar Eu acho que a gente deve dar uma chamada JV também Passa aqui, Brutão Não, JV, passa por aqui, JV Dá até P, dá teu P, vem pra cá Aí, ó Pronto, JV E aí, galera É isso aí Calma, calma, JV Calma, JV Para, Mike, parece que eu tô beijando ele Calma, JV Calma, JV Meu Deus, cês vão completar nunca esse parkour, né Tipo, é um desafio nunca concluído aqui Ah, só pra mostrar pra cês vão completar esse parkour de novo Ah, vai Vou Nossa, se não vai completar eu vou embora, hein Vou mostrar pra cês Vou mostrar pra cês Galera, Mike, vamo mostrar? Vamo, Mike Vai Ih, rapaz Consegui nem subir aqui Aí que tá, Peck Aí que tá, Peck Aqui, ó Ah, não Vai se... Nossa, foi na última Agora que eu fui ver, Mike A gente não tava lá atrás Caraca, o Davi chegou Tipo, um segundo depois chegou o JV Então, ó Primeiro lugar, Mike Segundo lugar, Peck Terceiro lugar, David Orp E quarto lugar, o JV Lixo Brinks Ô, ô, peraí Eu tenho uma dele, eu tenho uma dele O que? Peck já começou roubando Peck era pra treinar aquele parkour lá Não, aí que tá Era pra voltar naquele parkour, eu admito Eu tava lá Mas aí que tá, galera Aí que tá, aí que tá, Mike Aí que tá, galera Aí que tá, Peck Aí que tá, Peck Não, mas eu demorei A gente tá vendo? Eu fiquei uns 4 segundos naquele parkour E outra, tipo Eu posso até ter... Eu deixo de ficar no segundo lugar Mas se não Eu não ia tentar ficar lá O vídeo ia ficar muito chato Porque eu tava lá Então ganhou Todo mundo tá tão feliz Vamos rebentar esse mapa agora Rebenta esse trem agora Mas, galera Uma coisa que eu queria dizer O Davi tem canal no YouTube Justo com... Não, não, não Não, não Não, não Não, não Olha esse Meu Deus Mas o Davi Davi, você não tem um canal com CDCs? Explica mais sobre como é isso também Então é um... É um canal que a gente criou Com várias séries legais assim Tem várias séries Eu não sei explicar Eu não sei explicar É um canal muito legal Vocês vão lá e assistam É muito legal Vai tá na descrição do vídeo, galera O canal do CDCs Vai lá e se inscreve Bem da hora mesmo A grande maioria que é CDC Do canal do JVNQ Do Batista Do Tazercraft Eu acho que de alguns outros canais também Então eu não sei Eu não sei todos de cor Mas esse vídeo ficou bem legal Se você gostou do vídeo Deixa o meu favorito Um apartamento pra download aqui na descrição do vídeo E obrigado também ao Vini Ao Risolino Ao Eric Ao Sr. Pleasing Peraí, não é Risol... Peraí, não é Risol... Peraí, qual o teu nome? Risolinho Eu chamo de Risolinho Porque é um carinhoso Eu não gosto... Ah, nem é Risol Eu gosto de Risolinho 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 Mas enfim... Enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Obrigado a todo mundo O Thomas também Muito obrigado, galera Até o próximo vídeo Adeus, tchau Adeus, tchau